O cara tá olhando pra minha linha hype, eu acho que ele tá com inveja, velho. Porra. Fudeu. Carnibal potente, velho. Ah. Boobispef. Nossa. Vou pegar meu... Porra, é essa, velho. É o Phenom, não. Não, é o Phenom. Não, é o Phenom. Não, o Phenom é o dinero, não, 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 não. Não, 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 não. Dá banho nada, pum. Não, é o Phenom. É o Phenom no 100%, cara. Eu não acredito que não seja o Phenom. isso é muito rápido muito rápido velho eu tenho certeza que é o fênon cara ele não me engana velho não me engana olha esse buba cara eu confio em você demolixer eu não vou sair eu confio em você eu confio em você não o que que tá acontecendo velho que que é isso o bubi estacionou ali mano caralho o bubi estacionou no salvo que ele estacionou em cima ele estacionou em cima da main build mano tá pegando visão velho tá pegando visão o flash inteligente velho e ele tem uma vibe meio prepper e isso jogador de base O que é isso, velho? Então, o que é isso? Meu Deus! Acorda aí, velho. Será que dá pra dar um double kill? Double kill! O que é isso? Hum. O que é isso? O que é isso? Que braçom você tem, cara? O que é isso? O que é isso? Eu me desonei de propósito Sim Sim Ele quebrou agora de pallet Meu sprint ta quase voltando Ai meu sprint quase voltou Agora ele vira em mim mano Ta fudeu Virame de legacy Ficou puto Agora ele vira em mim mano Agora eu pego uma distancia Na distancia o caralho Ele é inteligente Então infecção vermelha é assim Qual que a diferença de infecção vermelha Pra infecção normal Ah 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 Cês viram o novo perk que pausa o gancho? Que bagulho doente de quebrado velho Ah não consegui desviar Ah 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 Esses caras meteram o gen rush insano aqui Ah Oh Ah Ah É da pirâmide, porra. Ah. Meu Deus, nem fodendo, cara. Espera. Minha pirâmide? Não, você tá de brincadeira. Não, 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 não. Inacreditável o que aconteceu. Sobrenatural, velho. Não, não. Ele achou que tava aberta? Ele achou que tava aberta, cara? Não, não, não. Não sabemos, não sabemos ainda. Mas o Fennon tá com o jogo fechado, velho. Não. Não. A Mukha morre. Não, Demolisher. Se o Hell's tankar, acho que o Demolisher sai, mano. Ele droppou o Demolisher? Ele droppou o Demolisher aqui, mano. Salve. Me fodendo que o Hell's chego, mano. Não era o Fennon.